Salve galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, é uma honra ter você aqui nos assistindo. Quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu em Contagem, Minas Gerais. O caso foi exposto pelo Ben Mendes, do canal Repórter Ben Mendes, e vai servir de lição pra nós e pra ficarmos sempre muito espertos. Também vou deixar bem claro um negócio aqui, eu tenho parceria com várias concessionárias de motos e tenho também em parceria com revendedores de motos. Se algum dia eles pisarem na bola com qualquer um que estiver no seu direito, eu cancelo a parceria na hora e ainda faço questão de expor aqui no canal também. O que é certo é certo e não tem meio termo. Olha só a palhaçada que aconteceu com uma consumidora em Contagem, a Marcilene. Vou resumir aqui pra vocês, ela comprou uma Falcon, cumpriu com a parte dela no pagamento, tudo certinho, com a documentação, enfim. Após a compra, a moto veio apresentar problemas, praticamente a Falcon estava fundindo o motor, e o custo pra arrumar a moto já era quase o mesmo de outra moto. A Marcilene obviamente foi questionar o vendedor, exigindo uma solução, e adivinha, ela foi totalmente ignorada e ficaram cozinhando a situação em banho-maria. Não bastasse isso, ainda foram grosseiros com ela. Na hora de vender é tudo as mil maravilhas, né? Na hora de assumir a responsabilidade, somem. Tremenda falta de profissionalismo. Um sujeito escroto desse não deveria ser vendedor. Se vender um produto com defeito, seja homem e arque com as consequências, e ainda é covarde no jeito de tratar uma mulher. O legal é que depois da repercussão e da exposição, no caso, pelo canal Repórter Bem Mendes, aliás, muito parabéns Bem Mendes, você fez um serviço excelente, a loja tomou uma ré gigantesca no Instagram e até bloquearam os comentários. No Google a galera tá descendo cacete. Isso é bom pro comerciante ficar esperto, vivemos na era digital, meu filho, fez cagada, não assumiu? Toma ré. A galera tem que expor mesmo pra outra pessoa não tomar o mesmo prejuízo. Tenho certeza que agora vão resolver o problema da Marcelene. Onde já se viu? Vender uma moto com motor zoado e depois virar as costas? Galera, estou trazendo um resumo bem breve do caso aqui, tá? Sugiro que vocês assistam o caso no canal Repórter Bem Mendes. Vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês verem com mais detalhes o que aconteceu. Se vocês ficaram indignados só com o que eu falei, vão ficar mais ainda quando assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição. Que fique a lição, pegue documento de tudo quando for comprar uma moto ou carro, tire foto, faça vídeo, qualquer coisa que você consiga comprovar uma garantia. No mínimo, motor e câmbio. Dá mole não galera, uma fria dessa você leva muito prejuízo. E o sujeito que vende merda no mercado tem mais é que se lascar, levar uma surra de catatórgia inchada no lombo, até aprender a virar gente. É galera, isso é Brasil, temos que ficar esperto em dobros. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus e tamo junto. E parabéns mais uma vez aí, Repórter Bem Mendes. Repórter Bem Mendes.